Chico Bento, hein? Genezinho ataca outra vez. Pensa bem, Rosinho. Seja minha namorada. Qual é, Genezinho? Já tenho namorado. Ora, não me diga que continua namorando o Chico Bento. Pois eu digo sim. O Chico é meu namorado. É um bocó. Nada disso. É o melhor namorado do mundo. Você fala isso porque nunca me namorou. E não vou namorar. Sou mais bonito, mais charmoso, mais bem vestido. Epa! O que é isso? Uma onça. Socorro! Genezinho! Você não vai me defender? Desculpe. Acabo de me lembrar. Tenho um compromisso gentíssimo. Socorro! Socorro! Onça danada! Que dá essa de atacar minha namorada? Minha nossa! O Chico tá enfrentando a onça! Hã? Depois que a onça devorar o Chico, que tal me namorar? Epa! Arr! Epa! 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 Ai! Prefiro enfrentar a onça! Vê se pode, Chico! O Genezinho tava me paquerando. Eu percebi. Mas eu não troco você por ele, não. Nunquinha. Você é mais bonito, mais simpático, mais charmoso, mais corajoso. Mais inteligente. Chico, não é inteligente enfrentar uma onça. Claro que não, Rosinha. Claro que não. Claro que sim! Claro que sim! Principalmente se a onça for eu. Tudo combinado pra acabar com a graça daquele Genezinho. Enfim! Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho. Até o próximo vídeo, pessoal! Tchau!